Pessoal, o Cruzeiro anunciou oficialmente o Caio Jorge como reforço do clube em entrevista coletiva lá na Toca da Raposa e sim, ele vai fardar a camisa de número 9. E aí pode causar certa estranheza porque a 9 era do Dineno, né? Mas sim, Caio Jorge é o novo camisa 9 do Cruzeiro e a partir de agora o Dineno passará a fardar a camisa de número 19, tá? Essa movimentação do Cruzeiro, pra mim, ela deixa bastante clara a intenção com relação a essa mudança de números que é fazer do Caio Jorge o principal atacante do time pra fazer valer a grana que nele foi investida. O Cruzeiro gastou quase 26 milhões de reais pra poder contratar o Caio Jorge junto a Juventus e agora tem que colocar pra jogar. E eu já vinha falando isso aqui no canal, acho um movimento burro do Cruzeiro buscar um 9 consolidado no mercado, sendo que acabou de investir 26 milhões de reais no Caio Jorge e tem o Dineno, que é uma ótima opção também. Caso o Cruzeiro busque um novo 9 no mercado, como dizem que o Pedro Lourenço sonha com o Gabigol, acho que seria um investimento burro, apesar do Gabigol ser um baita de um atacante, com certeza iria nos ajudar demais aqui, mas faria com que o Caio Jorge talvez perdesse força no que ele pode, de fato, nos ajudar dentro de campo. É um cara que tem que recuperar o bom futebol, tem que meter gol, é verdade, mas ele é um cara de potencial de revenda. Se fizer uma ótima temporada pelo Cruzeiro aí, a gente pode facilmente vendê-lo por 20 milhões de euros e fazer três vezes o valor que nele foi investido. E aí eu quero trazer à tona aqui o seguinte, se hoje o Caio Jorge é a primeira opção do Cruzeiro, o Dineno é a segunda e ainda temos o Rafa Silva correndo por fora. Digamos que o Cruzeiro busque um atacante no mercado, digamos que no fim do ano ou nessa janela de meio de ano o Cruzeiro vá atrás do Gabigol e o contrate. Será que o Dineno vai permanecer no Cruzeiro? Acho que não, tá? Porque nesse momento ele já perde um pouco do espaço pro Caio Jorge sendo titular e caso viesse ainda o Gabigol, ele perderia ainda mais. Então será que o Dineno tá lidando numa boa, perder a camisa 9, perder espaço e daqui a pouco virar a terceira opção do Cruzeiro? Sei lá, pode fazer com que o atleta, caso seja ambicioso, não sei como é que é a personalidade do Dineno, mas pode ser que ele ache a terceira opção como 9 no Cruzeiro pouco pra que ele pode apresentar, e ele realmente jogou em bom nível aqui, e talvez busque um novo clube pra defender. É apenas uma suposição, é apenas uma análise dessa situação pra camisa 9 do Cruzeiro que eu achei pertinente vir aqui e compartilhar com vocês, beleza? Então é isso, o Caio Jorge tá anunciado oficialmente como novo reforço do Cruzeiro, vai fardar a camisa 9, Dineno agora se torna 19 e vamos aguardar pelos próximos capítulos, né? Se o Cruzeiro vai continuar se movimentando no mercado atrás de uma camisa 9, Caso isso aconteça, o Dineno se tornaria a terceira opção, e eu acho desperdício tê-lo aqui tão atrás na fila assim. Uma vez, enquanto ele esteve apto fisicamente pra jogar, ele foi um cara que sempre marcou os seus gols e nos ajudou, fechou? Deixa aí abaixo nos comentários a sua opinião, tamo junto, vamos que vamos, é nóis! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.